E aí gente, tudo tranquilo, maneiros? Então, bom, hoje estamos aqui gravando 9h23 da manhã do dia de hoje Literalmente o dia de hoje, galera, porque eu me atrasei nos vídeos, mas enfim, espero que esses vídeos não se atrasem Porque eu viajei ontem, tá lá no meu Instagram, me segue lá no Instagram, aproveita e me segue no Instagram Agora, galera, que hoje se pá, vai ter live stream lá no segundo canal, Stuck Jogando também Se inscreve lá pra ser stalkeado por mim no seu Instagram, ok? Então me segue lá no Instagram, curte minha última foto, hoje mesmo vou postar mais uma foto Então quem curtir essa minha foto vai aparecer na live stream de hoje Então fique esperto, curte minha foto lá e fala, eu quero aparecer na live stream na foto que eu vou postar hoje Não a que eu já postei, ok? Eu vou postar lá pra meio dia, uma hora da tarde, a foto nova E eu quero todo mundo comentando, eu quero aparecer na live E também aproveita pra ativar notificações no Instagram, que é muito simples, galera É só ir em alguém, clicar nos três pontinhos lá em cima e colocar Ativar notificações de publicação, galera, muito simples e muito fácil, ok? Enfim, vamos lá pro vídeo agora que hoje a gente vai fazer umas coisinhas aqui no cantinho dos inscritos E novamente, desculpa pela voz bugada, galera, acabei de acordar, literalmente acabei de acordar Poderia deixar o canal sem vídeo hoje? Poderia, mas eu não quero mais fazer isso Eu tô tentando fazer, trazer vídeo todos os dias Tá? Tô tentando trazer vídeo todos os dias É uma coisa que eu quero fazer agora pro canal Então, eu acho que vocês merecem isso, sabe? Vocês merecem comprometimento Vocês merecem tudo que é de bom, tá, gente? Tudo que é de bom, tá? Tá, meninos? Minha voz tá meio rouca também, né? Tá bem estranho Mas enfim, bom O que que hoje a gente vai fazer? A gente tem que preparar o cantinho dos inscritos, fazer tudo bonitinho Tá? Temos que fazer um negocinho bonitinho Pra aí sim a gente poder fazer algumas coisas ali no cantinho dos inscritos Como eu já tô falando faz tempo, né, meu? Mas é o seguinte Como é que eu participo do cantinho dos inscritos, Estudos? Cara, muito simples Você só tem que comentar aqui nos comentários, é claro Aqui do vídeo, ok? Tu pode flodar a Lavonté E depois eu vou escolher um ou dois inscritos Para aparecer aqui na série junto comigo, ok? Ali no cantinho dos inscritos Eu acho que vocês gostaram Porque teve bastante comentários no último vídeo Então eu acho que vai ser um negócio Que eu vou fazer bastante aqui junto com vocês, ok? Até todo mundo se acostumar E todo mundo gostar dessa série O que bastante gente já tá gostando da série Mas é sempre bom chamar mais gente pra assistir Então se você tem um amigo que gostaria de me ver jogando, galera De ver a série do Avalidia Mod Por favor, mostre isso pra ele Que eu tenho certeza que ele vai gostar dessa série Porque eu já tô gostando pra caramba dessa série O pessoal reclamou que eu tô fazendo as coisas muito devagar Que antes era mais rápido de fazer Quando eu tava jogando no Survival e tudo mais Mas é aí que tá, galera Se eu fazer tudo rápido Acabou a série Acabou a série E agora eu não tô mais jogando sozinho Então se eu for fazer mais rápido do que o AJ Como aconteceu na minha série Ele vai ficar sem fazer Sem saber o que fazer Então eu tenho que fazer do mesmo jeito que ele faz Devagarzinho Ou até daqui a um tempo Eu faço um pouquinho mais rápido e tudo mais, tá? Vai depender muito do que vai acontecer nos próximos episódios, galerinha da Flores Gostaram da minha voz? Obrigado Tô tentando fazer uma voz sensual Mas eu acho que eu não estou conseguindo Por causa da minha voz rouca Para, né? Vamos parar? Enfim Vamos pegar a areia aqui pra colocar vidro Ali no nosso cantinho dos inscritos Se eu achar, né, meus queridos? Se eu achar Provavelmente já achei um pouquinho aqui E acabou Vamos usar isso aqui Vamos usar isso aqui E vamos Nelson Vamos colocar aqui Acabar meus carval Não sei o que sei Acabar meu carval Meus carval Não Tá, eu posso fazer mais um teste daqui? Não posso Ah, mas aí é com o olho do The End Aí Aí já complica o Bregnets aqui, né? Aí complica o pai, né, véi? Aí complica o paizinho aqui, né? Poxa, aí trola Aí trola Beleza Obrigado, meus queridos Pelos vidros aqui, mano Vamos fazer novamente Aquele meu vidro que o Stuckzinhos perturbado, Delson Sempre faz Eu juro Eu não sei porque eu faço esse tipo de vidro Na verdade eu acho bonito, tá? Eu acho bonito Eu acho bonito Eu acho divertir Delson Assim mesmo Então eu vou continuar deixando desse jeito Eu não sei se vocês gostam Se vocês gostam desse estilo de vidro O que vocês acham? Tipo, plano embaixo E grosso em cima Ai, adoro Adoro Gente, por favor Faz mais Mentira Desculpa, gente É a força do hábito de ser assim Mentira Pera aí Tá, eu tenho que parar de fazer essa voz Mas tudo bem Bom, galera Lembrando Hoje vai ter mais três vídeos E é live stream Lá no meu segundo canal Se tudo der certo, ok? Então Se inscreve lá no meu segundo canal Tá? Pra receber os vídeos e tudo mais Que é muito importante, galera Muitíssimo importante Eu tenho certeza que bastante gente gosta de ver Aquela minha live stream Porque às vezes eu acabo fazendo live stream de quatro horas Quase quatro horas Que nem aconteceu na última Nas últimas vezes Eu fiquei quase quatro horas, cara Foi três horas e quarenta minutos, mano Jogando Super Mario, velho Jogando Super fucking Mario Não tem ideia disso, velho Tem ideia, meu Tem ideia, bichinho Ah, beleza Vamos lá Ah, eu não achei Não achei mais areia Vou pegar daqui mesmo, tá? Desculpa, gente Desculpa, mas eu vou ter que pegar daqui Tô nem aí também, velho Vamos pegar daqui Fazer as coisas rápidas ali Colocar já o primeiro nome da nossa lista Será que é você que está assistindo o vídeo aqui? Ou será que é seu amigo? Ou será que não? Nunca saberemos Veja no próximo episódio Mentira, é nesse daqui, galera Pronto Dá dezesseis vidros, cara Dá dezesseis vidros plano, mano Esse daqui eu acho que é um dos únicos Crafts que dá bastante, né? É, né? Provavelmente é Dezesseis, cara Dezesseis vidros Provavelmente é o recorde de Black Nets Que a gente tem Bom, eu queria fazer mais alguma coisinha bonitinha aqui Deixar ele mais arrumadinho, sabe? Eu tenho que fazer o teto, na real, né? Nossa, o teto nisso aqui vai ser difícil fazer Nossa, até fiquei triste agora Pensa numa pessoa que está triste agora Pensa numa pessoa que está... Nossa, mano Que tristeza da boa Sou eu agora Neste momento Por quê? Porque eu estou triste Pô, tinha mais vidro aqui, né? Cadê o vidro que eu vi? Cadê? Tem aqui, ó Pô, aí eu fiquei triste, hein Isso aí eu fiquei triste e burro, né? Tá tudo bem Bom, vamos Ser dessa forma aqui Beleza Tem que ser bem iluminado, né, cara? Senão os bichos vêm tudo, velho É mó chato, mano Ó, os bichos desse mod aqui são chatos, velho Na boa, Nelson Na boa, Nelson Os bichos desse mod aqui são chatos para um caramba Tá? Me dá vontade de matar todos eles O que eu tento fazer com aquela minha El Picareton Não sei se vocês conhecem, mas El Picareton é muito bom Vou até mudar o nome dela agora Para El Picareton Vamos lá Vamos mudar o nome dela Vamos mudar o nome dela Porque eu gostei de El Picareton Vamos lá Eu gostei desse nome, mano Muito bom Beleza Vamos colocar aqui El Picareton Meu, berga do céu Eu preciso de level 20 Para fazer isso Pensando bem Nem precisamos Nem precisamos Beleza Agora vamos fazer a plaquinha Do inscrito Eu vou fazer o Nesse episódio E talvez Mais Lá pra frente Ok? Você vai achar madeira, né? Aqui Vamos fazer isso aqui Então Aqui dessa forma Aqui foi bonitinho E aqui bem safadinho Tá? Temos três No próximo episódio Vão ser duas pessoas Então E depois Nos outros episódios Vão ser três pessoas Pode ser? Pode ser, então Beleza Vamos aqui pra placa Vamos fazer o primeiro Que se chama Ele comentou assim, ó Perante urubu Perante galinha Por favor Coloque meu nome na plaquinha Vão bonitinho, mano Então Vou colocar o Gameplay do Sam Que se escreve assim Game Não Vamos colocar bonitinho assim, ó Não Acho que não vai dar todos assim Dessa forma Então vamos lá Não Vamos colocar aqui em cima Vai Dá isso Game Plays Do Sam Então é isso Muito obrigado Gameplays do Sam Por ser um dos primeiros Aqui da série A aparecer no cantinho Dos inscritos Tá? Eu vou tentar agora Nesses próximos episódios Fazer O cantinho dos inscritos Cada vez mais Tá? Então você foi o primeiro Que invadiu aqui A nossa série Do Guerra Avarite E também Nos próximos episódios Vou tentar ficar mais Focado nos itens Do Avarite Ok, galera? Fim Muito obrigado Até porque é isso Até agora E tchau 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 Tchau